Olá e sejam muito bem-vindos a um vídeo sobre a banda desenhada aqui no Ataque PT. Desta vez, a editora Galo dos Leves fez chegar aqui ao Ataque PT os seus mais recentes lançamentos. Eu tenho aqui para vos mostrar o Mundo Sem Fim. Uma banda desenhada que eu gostei muito, uma banda desenhada aqui à volta sobre o tema das alterações climáticas, uma banda desenhada aqui sobre a crise energética, uma banda desenhada que está espetacularmente bem construída, muito educativa, gostei muito do que foi feito aqui com este Mundo Sem Fim. E que lá está, tenho aqui para vos mostrar a continuação aqui desta publicação, para ir ao dos livros, o Mercenário. Tenho aqui o volume 5, o volume 6, com um estilo de arte muito único, acho que é daquelas bandas desenhadas, qualquer banda desenhada aqui em Portugal quer fazer a coleção. Vocês já sabem como é que isto vai funcionar e eu vou aproximar a câmera, vou vos mostrar com mais detalhe cada uma destas obras e vocês não se esqueçam que em baixo na descrição encontro os links para comprarem cada uma destas obras com desconto. E que lá está, não se esqueçam de ajudar, dar um like no vídeo e subscrever este nosso canal do YouTube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga, banda desenhada e videojogos. Aqui está ela então, a banda desenhada, o Mundo Sem Fim, como vocês podem ver, com o tamanho habitual, que a aula dos livros já nos habituou, sei que a maior parte de vocês coleciona manga só para ter aqui uma percepção do tamanho. Podem ver aqui que a aulas dos livros colocou este banner, best-seller internacional, alterações climáticas e energia, um livro que pode ajudar a salvar o planeta, mais de um milhão de exemplares vendidos, isto em França. E prefiro quando as editoras fazem isto, colocam esta espécie de bandana, não estragam a capa, passam da mesma mensagem. Eu não gosto muitas das vezes quando as editoras imprimem esta informação na própria capa. Acho que acaba sempre por estragar um bocadinho aqui a capa da obra. Esta capa que está espetacular, aqui uma combinação do ambiente, poluição, ambiente citadino, estradas e por aí fora. Mostrar-vos só aqui a par de trás. Daqui a um bocadinho já vou ler aqui em sinopse os autores da história. Só focar aqui a lombada para vocês verem esta que vai ser uma... Isto se focar... Exatamente. Os autores, O Mundo Sem Fim e depois temos aqui o logo de Aulas Livres. E como podem ver, é uma banda desenhada bem, bem espessa. Isto são mesmo, mesmo, muitas... muitas páginas. A banda desenhada que... Acá aqui com uma introdução inicial de como é que foi ou como é que eles se juntaram para basicamente acabarem por construir aqui esta banda desenhada totalmente colorida e abordarem aqui este tema importantíssimo das alterações climáticas, da crise energética. E este livro, esta banda desenhada, é daquelas coisas que devia ser estudada em sala de aulas porque é de uma maneira extremamente divertida e intuitiva. Eles falam aqui desde a criação da energia, como é que era antigamente, como é que evoluiu a energia, os vários tipos de energia que foram surgindo ao longo da história. A energia eólica, depois passámos para a energia atómica, eles tentam aqui desmistificar um bocadinho o que é que é uma central nuclear e todo o estigma que existe aqui à volta da energia nuclear. Na parte final, abordando aqui um bocadinho sobre o futuro, o que é que nos espera, o que é que pode ser feito, a crise também da alimentação, com o pessoal a produzir muito e em grandes quantidades, a construir também para a degradação do clima. É uma obra, como vocês podem ver, que recorre aqui a alguma comédia de uma maneira mais agradável de abordar temas super sérios e é super educativa. E percebo perfeitamente porque é que isto vendeu tantos volumes e isso acabou por tornar-se um best-seller em França. E esta é daquelas bandazenhadas que eu digo aos professores, peçam aos vossos alunos para comprarem e depois isto é uma excelente obra para discutirem em sala de aulas o que é que vão encontrar em cada um destes capítulos. Desta bandazenhada que se recorre aqui um bocadinho. Este personagem, muito semelhante ao Iron Man, por ir contando as histórias e a evolução, as várias fontes de energia. O que é que elas representam, a evolução da Terra e por aí fora. Adorei, eu gosto muito deste tema e acho que é uma maneira excelente de abordar esta temática e transmitir uma mensagem. O que é que nós podemos ler aqui na sinopse, aqui deste O Mundo Sem Fim? Uma obra imprescindível sobre as questões energéticas e desafios ambientais que enfrentámos. Editada em França, no final de 2021 e publicada entretanto em vários países, mantém-se desde então no topo de vendas de livros de todos os géneros, incluídos com mais de um milhão de exemplares vendidos. Uma abordagem científica, rigorosa e precisa, apoiada numa argumentação densa e documentada. E aqui consigo perfeitamente justificar isto, está muito bem. Como vocês podem ver, apesar de ser uma banda desenhada, eles apresentam os dados tais como eles são e de uma maneira super interessante acabam por transmitir a mensagem dessa maneira. Dos desafios económicos às consequências climáticas, os autores analisam quais têm sido as opções energéticas que servem de base ao crescimento mundial, apresentando as vantagens e desvantagens de cada uma através de diversos métodos e metáforas, fazendo-nos pensar sobre as alternativas. Temos aqui um petróleo, a exploração do carvão. É um livro super completo, aliás, são mesmo muitas páginas, aqui a roçar as 200 páginas, está super interessante e recomendo vivamente esta banda desenhada. E depois passamos aqui para o Mercenário. Temos aqui o volume 5 e o volume 6, aqui há os livros a continuar esta série aqui em Portugal. Basicamente, se vocês virarem da parte de trás, vêm aqui dos 14 volumes, 5º e 6º volume. Vocês aqui no OtakuPita encontram os vídeos com os restantes, com os outros volumes que já foram lançados. O Mercenário, número 5, Fortaleza, que tem esta lombada espetacular. Vou tentar focar, se a câmera conseguir, que é um bocado alto, não sei se vai conseguir focar aqui. E conseguiu o nome do autor, o Mercenário, a Fortaleza e depois aqui o símbolo da aula dos livros. Aqui nesta espécie de lombada que parece um bocado de papel. E a capa acaba por ser uma combinação entre dois tipos de papel e acaba por resultar muito bem. O Mercenário tem esta arte muito a puxar ao lado da aguarela. E continua aqui esta história neste mundo de fantasia. No volume 5 é este que eu vos estou a mostrar. O que é que nós podemos ler? Uma fortaleza inexpugnável representa uma ameaça para o equilíbrio da paz no país das nuvens permanentes. E o Mercenário é o único capaz de enfrentar esta ameaça. Com a ajuda do armeiro do mosteiro, será que vai conseguir derrotar mais um plano terrível Clost? Um agente infiltrado é uma ajuda preciosa para explorarem a única fraqueza da fortaleza. Mas Clost está mais preparado do que pensa. Esta banda desenhada que no final e aos livros acrescenta sempre aqui uma espécie de making of. Neste aqui vemos o autor a falar sobre castelos e eu gosto muito desta parte. Porque ele recorre aqui a fotografias e elementos da vida real para mostrar o que é que acabou por servir aqui um bocado de inspiração para o design, até para a própria história. Aqui a de gostar-se um bocadinho como é que os castelos são fabricados, as armas que lá eram colocadas e por aí fora. E depois temos aqui o volume 6 de O Mercenário. Temos aqui a bola negra. O que é que nós podemos ler... Só postarmos aqui um bocadinho melhor. O que é que nós podemos ler aqui neste volume 6 de O Mercenário? Uma pequena bola negra capaz de libertar uma grande energia que iam nas mãos de Clost, que pretende transformar essa misteriosa substância numa poderosa e temível arma. É preciso que o mercenário impeça os seus planos a todo custo. Entre os vestígios de antigas civilizações e incríveis forças misteriosas, esta é uma missão que reserva muitas surpresas para o mercenário Nantai. A única forma de impedir Clost de dominar esta terrível arma é embarcarem numa verdadeira missão de sabotagem, com a ajuda do armeiro do mosteiro e das suas máquinas. Mas nem tudo ocorre com previsto e, mais uma vez, o mercenário terá de recorrer a todos os seus truques para conseguirem triunfar. Aqui uma história cheia de ação, com um estilo artístico, lá está muito único. Aqui na parte final temos mais algumas ilustrações do autor e algumas das suas inspirações. Como habitual, pessoal, vocês não se esqueçam de subscrever este nosso canal do YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, sobre manga, sobre banda desenhada, sobre videojogos. Um forte abraço! E até a próxima!